O que você queria? Zoei quase morri só pra pagar em dia Até adivinhava o que você queria pra comer O otário te levava em todos os bares No shopping, no cinema, em outros lugares Mas na hora do vamos ver, você nem quis saber Amei, amei, amei Agora não amo mais Cansei, cansei, cansei Vai dar pra outro rapaz, seu amor Vai se ferrar, vai se lascar Mas se fui eu Quem te falou pra procurar um outro trouxa mané Você me perdeu Amei, amei, amei Agora não amo mais Cansei, cansei, cansei Vai dar pra outro rapaz, seu amor Vai se ferrar, vai se lascar Mas se fui eu Quem te falou pra procurar um outro trouxa mané Você me perdeu Você me perdeu Amei, 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 amei Agora não amo mais Cansei, cansei, cansei Cansei, cansei, cansei Vai dar pra outro rapaz, seu amor Vai se ferrar, vai se lascar Mas se fui eu Quem te falou pra procurar um outro trouxa mané Você me perdeu Amei, amei, amei Amei, amei, amei Agora não amo mais Cansei, cansei, cansei Vai dar pra outro rapaz, seu amor Vai se ferrar, vai se lascar Mas se fui eu Quem te falou pra procurar um outro trouxa mané Você me perdeu Quem te falou pra procurar um outro trouxa mané Você me perdeu